Eram aproximadamente 17 horas de ontem, quando um casal resolveu arrombar uma residência na Avenida Colombo, aqui em Maringá, e furtado o interior, um aparelho de TV de 42 polegadas e um cobertor. Vizinhos testemunharam o furto e, além de chamarem a polícia militar, auxiliaram na captura do casal, que não foi longe e acabou detido na esquina das ruas Rui Barbosa e Belo Horizonte. O casal foi levado à nona subdivisão policial aqui de Maringá para ser autuado e o subtenente Virgilino, que comandou a equipe da PM, conversou com a reportagem do Maringá Alerta. Com a ajuda da população, que ajudou a polícia aí, encurralando esses dois indivíduos aí, que aproveitou a chance na residência que a cidadã estava distraída, onde furtaram esse televisor e essas peças de roupa, saindo desabalada a carreira. Mas a população se uniu e conseguiu pegar os dois. Chegamos rapidamente, né? E a pessoa deu com a mão, acenou e a viatura já entrou em contato com a sala e a sala informou dessa situação.